Você tem interesse na área da saúde? Você gostaria de se tornar um profissional na área da saúde natural ou um terapeuta orto-molecular? Então vem comigo que nos próximos minutos eu vou mostrar pra você como isso será possível. Nós da Escola de Naturopatia e Indústria da Saúde oferecemos a você um curso de naturopatia e terapia orto-molecular totalmente online, onde você irá interagir com o seu professor via computador com aulas ao vivo. O curso de naturopatia tem uma duração de dois anos. O curso de terapia orto-molecular tem uma duração de 12 meses. E ao término desse período, você vai receber as suas credenciais, os seus certificados, pra você atuar no mercado de trabalho como terapeuta orto-molecular ou naturopata. Terapeuta naturopata. Quem sabe você está se perguntando, Pedro, eu tenho somente o ensino médio, eu posso fazer o curso? Sim, você pode fazer o curso com certificação de extensão acadêmica. E você que já é graduado, você pode fazer os cursos como pós-graduação. O curso de naturopatia tem mais de 24 disciplinas, entre elas fisiologia, fitoterapia, iridologia, geoterapia, auriculoterapia. No curso de terapia orto-molecular, você irá aprender sobre os oligoelementos, sobre os micronutrientes e como aplicar essas técnicas no seu paciente. microminerais importantíssimos, como selênio, cromo, vanádio, manganês, molibdênio, iodo e tantos outros que compõem todo o arsenal desse curso importantíssimo pra você. Quem sabe você já tenha graduação em medicina, em fisioterapia, em educação física, em enfermagem. Não importa a sua graduação, é uma ótima oportunidade pra você agregar conhecimento ao seu currículo acadêmico e ampliar os seus horizontes concernente a terapias naturais, que inclusive foram liberadas pelo Ministério da Saúde. O SUS, ele já possibilitou a incorporação de mais de 29 práticas integrativas aí pra o pessoal. Então, você que já trabalha na área da saúde, no SUS, é uma ótima oportunidade pra você enganjar, pra você fazer esse curso e se tornar também um terapeuta naturopata ou também um terapeuta orto-molecular. Clique no link abaixo e descubra muito mais informações sobre esse curso.